O Maria concebida sem pecado original Quero amar-vos toda vida com ternura filial Nós temos a alegria de estar aqui no Museu Arquidiocesano de Campinas E vamos hoje aprender do Padre João Augusto Pesuto Muitas coisas que a gente não sabe sobre a imagem da Imaculada Conceição Não é isso, Padre? É verdade, a Imaculada Conceição é a padroeira da nossa cidade E da Arquidiocese de Campinas Então ela tem uma expressão muito especial para nós, campineiros Todos aqueles que vieram viver e vêm a esta cidade Então a imagem da Imaculada Conceição Ela nasce um pouco da inspiração de um artista Que provavelmente conhecia as Sagradas Escrituras No Apocalipse de João, capítulo 12 Uma mulher vestida de sol, com a lua nos seus pés E ela é em madeira, talhada em madeira E cedro Ela é policromada Ou seja, ela tem várias crominhas Várias camadas de material Para a pintura E ela tem um olho de vidro E também folheada a ouro Um olho expressivo, né, Padre Pesu? Um olho muito expressivo Então, essa aqui é a lua, então? É a lua Ela é procedente de Portugal De Portugal Então os atributos da Virgem É interessante a gente observar Que ela é vestida de sol Ela não tem luz própria Porque o astro rei Que representa o nosso Deus O Criador É o sol Ela é como a lua Como você observou Uma lua com a arto crescente aos pés Porque a lua também não tem luz própria Ela traz a luz do sol Para iluminar a terra Os homens, né? E as mulheres nesse mundo Por isso, um atributo à lua Aos pés Que está expresso no Apocalipse de João Ela é uma mulher vestida de sol E por isso, o dourado, né? Que transmite a luz do sol E no ventre dela tem um sol O artista expressa, né? A grandeza da Virgem Maria Com o sol pintado no seu ventre Que é Jesus, né? É o próprio Cristo O próprio Cristo no ventre de Nossa Senhora Então na iconografia também Nós temos a coroa Que ela é coroada como A mãe de Deus e nossa mãe A rainha Ela tem os cabelos longos E tem um véu Porque toda mulher casada Judia tem que usar um véu Como até hoje Para ir no templo tem que usar o véu Isso já determina que ela é uma mulher desposada Casada, né? Mas também Para sinalizar que ela está grávida É necessário uma fita Um cordão Até mesmo uma cinta Uma cinta entre o seio e o ventre Para marcar essa gravidez Para marcar a gravidez Porque todas as mulheres usavam túnica Como saber se ela estava grávida? Porque existe um respeito profundo A gestação, né? Uma vida que está ali E ela então traz uma fita Outro atributo a ela Que acho mais importante São as rosas Que o artista aqui Ele menciona as rosas No dourado Toda a veste, né? Toda a veste dela, dourado Nossa, que lindo Ela, como ela é Imaculada Conceição Ela sempre aparece em cima das nuvens Que significa a divindade Ela é assunto aos céus E não aparece os pés Por conta de que o pé Toca o pó Toca o pecado O humano, né? A fraqueza Então ele é escondido A sujeira Então não aparece os pés Mas as mãos sim Sempre voltada para o alto Acima do ventre E unidas E unidas A mulher dissipado A mulher dissipado, né? Extenso para o alto A trindade Mãe de Deus Ela está acima do humano, né? Acima de todos os santos De todos os anjos, né? Ela não é só santa Ela não é só santa Mas santíssima Santíssima Virgem Aí eu atributo também São os anjos Três anjos nos lembra sempre a trindade Mas também pode nos lembrar As três grandes virtudes Fé, esperança e caridade Alguns artistas colocam o anjo do meio Com a cabeça maior Para simbolizar que a caridade É a maior das virtudes Entre as três Né? E aí vem o dragão Lembra do dragão no deserto Pois é, que queria devorar o filho A virgem Esperando para devorar a criança Mas aí Ela consegue ser arrebatada E então Aí um dragão Em forma de cobra Também aludindo ao Gênesis Uma mulher virá E pisará sobre a sua cabeça É a nova Eva, né? A nova Eva O não de Eva E o sim de Maria E ela esmaga A serpente, né? A serpente Sim Ou seja O símbolo da serpente É o pecado É o mal Né? É a injustiça Sobre a vida Então Ela vem para Mostrar um novo caminho Né? Adão negou Adão e Eva negaram A criação Negaram Deus Maria vem Para mostrar a Jesus Que é o novo homem Né? Nossa Novo homem Ele Traz A nova aliança Olha Essa simbologia Deixa a gente até Estasiado Assim De olhar Para uma imagem Tão bonita E a gente imagina Não é padre Pesuto O que nós vamos ver Quando nós chegarmos Lá no céu Se uma imagem É tão encantadora Não? Sim Imagina Ela em A original A própria alma A própria Maria Que ela foi assunto aos céus Agora é interessante a gente observar Que ela tem As tonalidades de cores Né? O manto sempre branco Né? Porque é o resplendor Né? É a claridade A luz do sol Que ela reflete Para o mundo Né? O Cristo Né? Que ela está gerando Depois tem um rosado Que sempre remete Ao vermelho Que é Martírio Ela não foi martirizada Derramando sangue Mas foi No seu sim Toda a consequência da cruz Do martírio do próprio filho Então ela Então esse Sempre a Nossa Senhora Quando tem o rosa Ela é Uma Uma variante Né? Vamos dizer assim Do vermelho Do martírio Porque ela sofreu no seu coração Né? Uma espada de dor Essa espada de dor Né? Padre Pesuta E o azul Sempre lembrando A divindade Né? A excelência dela Como divina A Imaculada Conceição A Imaculada Conceição Ela pode estar representada Sem o véu Mas por quê? Porque ela é a Virgem Antes, durante e depois E é uma prerrogativa Que tem a Virgem Né? Que pode estar sem véu Porque ela se manteve Imaculada Ela é Imaculada Conceição Ela foi concebida Sem pecado O que é interessante É que A Imaculada Conceição Essa imagem Que foi a primeira imagem Né? Da Catedral de Campinas Né? De 1871 Ela vem confirmar O dogma Da Imaculada Conceição Que aconteceu Pro Pio IX Né? Em 1854 Né? De 1854 A 1871 Então, esta iconografia Estava na cabeça No coração Do artista Né? Porque estava No coração Da igreja Né? Logo depois Da Da instituição Do Dogma Da Imaculada Conceição Se Fez esta imagem Ele colocou Numa imagem Tudo o que A igreja Diz Sobre Nossa Senhora Né? Exatamente Isso é Especial E é divino Né? O artista Teve uma inspiração No dogma Talvez, né? A gente Diz assim Mas Porque ele tinha Também no coração Essa presença Divina De Maria Quando eu Peguei esta imagem Ela estava Muito ruim O restauro Foi um grande Desafio Para o Museu De Arte Sacra Eu imagino Eu precisei Chamar dois Restauradores Para me ajudarem A pensar Todo o restauro Ela tinha Algumas interferências Grotescas Mas Ela Nós conseguimos Eu digo Que é por ela Como diz Maria Helena Xantung Xantung Maria Helena Que restaurou A imagem Nossa Senhora Aparecida Ela diz assim No livro dela Diz Dois restauros Né? O restauro Da imagem E o restauro Do interior dela Porque na medida Que a gente vai Fazendo o restauro A gente vai percebendo A grandeza Da Imaculada Da Virgem Que vai nos transmitindo Que vai nos transmitindo Toda essa beleza Iconográfica Que pertence A imagem E a medida Que o senhor Foi fazendo Esse trabalho Tenho certeza Que o senhor Se aproximou mais E conheceu mais Nossa Senhora E amou mais Padre Pesoto Amou mais E o meu testemunho É que eu fui ordenado No dia Da Assunção 15 de agosto 15 de agosto Eu quis me ordenar No dia da Assunção Foi uma quinta-feira Mas eu disse pro bispo Eu me ordeno Se for Só Se for No dia dela Porque Porque ela também É Assunção Queria fazer uma homenagem A Nossa Senhora Olha Foi um trabalho Esplêndido Viu Padre Pesoto A gente Contemplando assim Não imagina Todo o tempo Que demandou Todo o trabalho Todo O sentimento Que foi colocado O amor E é por esse amor Que o Senhor E a revelação Do divino Na imagem Isso mesmo Que não é idolatria Porque É a imagem Para representar A Mãe de Deus A Imaculada Conceição Nossa Rainha Aquela que um dia veremos Face a face Inclusive Dificilmente A gente encontra Uma imagem Que seja Assinada Pelo artista Imagem Quadro sim Uma imagem Não E ele assina Nós não sabemos Quem é Porque se perdeu Com o tempo Vai ser uma assinatura Aqui Que a gente Preservou Quase que Esquece Não percebe Mas Deus Mas Deus conhece Quem fez Na sua vida O Senhor é um artista Viu Parabéns Padre Obrigado Parabéns Por esse trabalho Primoroso E muitos Outros trabalhos Que você pode Conhecer Aqui No Museu Arquidiocesano De Campinas Deus abençoe Obrigado Oportunidade De mostrar Nosso museu E mostrar A maravilha Imaculada Conceição Obrigada Padre Deus lhe pague Amém Ó Maria Ó Maria Vossos filhos Protegei